Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eu sou o do Werdona Academy Channel e eu sou o do Werdona Academy Channel e eu sou o do Werdona Portuguesca e eu quero dizer que nós estamos a dizer Pronomes Possessivos eu quero dizer que é Pronomes Possessivos e eu quero dizer que é Pronomes Possessivos eu vou dizer que é isso Pronomes Possessivos Ny Daha assim Pronomes Possessivos Pronomes Possessivos pronomes Possessivos e não O cheio e eu sou garra darauf E eles disseram que isso tember Lotsa em dizer ありenda Dode Meu você viu prévio você Merry eu sei Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Das percentuales e de qualquer coisa os alemãos a gente deve tentar pensar em algumas palavras. IlHANI compre menos. Ele vem com o O sangue, que diz que é usado. Os alemãos são usados. Os alemãos são usados. Eles é o que mais frustraje. O nome do pitching é Syndrome. Ele tem igorçar um alemão de a libra. Eu é meu e minha é minha Você é você Você é você Nós é nosso Você é você Você é você Ele é você Eu acho isso Você quer dizer assim Você é você Você é você Vocêm e você Você é você Você é você Você é você Você quem é você Quem sabe você Você é você Você é você Eu vou estudar usar essa Eu tipo Então, aqui nós falamos um exemplo de minha irmã, irmã. O que é isso? Você não sabe que a gente fala como uma pessoa. Se você usar a nossa pessoa, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Irmã, 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 irmã. A gente, irmã, irmã. Não, não é, não é, não é. Irmã, irmã, irmã. O que é isso? A gente, não, irmã. Sino que você usa a minha irmã Irmã, não sei o que está fazendo deixar de falar A minha irmã, não sei o que está acontecendo Essa é a verdade de vocês, mas rei de minha irmã Minha irmã, minha irmã Minha irmã, minha irmã Minha, não sei se eu, estou a estacionar e a desita Minha, não sei se eu, estou a estacionar e é o destino teu pai pai a tua esposa a tua esposa esposa o has tua adama dedica aí tua a leste mala teu teu pai a tua esposa a nossa pai nosso pai nosso pairo a fadena pairo ou e-cudo amata said that in the water that do a lap vaca so o 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 mais qualidade mas a seguinte frase mais a sua semasga mais mais isso é não mais Então eu vou preparar e vou levar mais mais meu meu marcar é essa pai mesmo sua mãe meu pai oi sacos antar meu pai a pé meu pai minha pai e meu pai professor mas professora não delivers mais profissão não já de mim www.ahanahanahanahanahan pokimanoลagem eu vou colocar a raia no sou professor malin cana saco de anta aí noça é professor mas o professor noça professora o santa em abama e labta aí amadadek madame itai noça professora e não conheça no sou madame ou labiai professor ou Meu , pai , Mia , Mai , nossa professora E hoje, vamos ver se nós perguntamos Inshallah, vamos ver a pergunta O que você fala é o pronome de 10 possesivos O que você deseja é o primeiro O que você pode falar é o primeiro O primeiro é que você pode dizer que você pode dizer portuguesa O primeiro é o primeiro O primeiro é o primeiro Se định en temos um pouco definido queNote... Mas responde os��eusvemos. F milhões disso... A Chara, que prayed Kita. Cada vez que está na fase, vamos mudar a Palavra de Duas... Que nos avoir construido sobre a Bareni. Então vem predicações pela Barney. Aqui podemos criar� a Bar Restoration... Aber hoje com Bistar. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Exato este é um zero de pessoas, não é um bem do que você quer dizer um zero, não é um... De onde eles dizem um zero, do que você quer dizer ali, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Quem quer dizer, quem quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que esse é um problema, é lindo. O que ela está? Quando você for que uma pessoa, uma pessoa para mim, você quer dizer que nunca, você quer dizer que isso é muito importante. Música Se zwolta a T опять de kalama Na mesma forma, digamos que estamos atingindo advantage e cada uma consideração eles Birra punches A gente se devemos segurar a sujets Pai e Abaq Na mesma forma Nosu na Asta Faço faça Que cunega Seu SePO Seu suas o da hola barra o da diga a legal e oi salão e começamos a usar no meu irmão olha ok minha irmã olha a cheia irmão irmã armada com passar a mexer na frente a la qual ele me deu by a barra esposa as cara nosso pairo afabena nossa escola Seu livro Seu livro Burguiza, é uma burgueda